Quando a gente se apossa de um verdadeiro sentimento que está ancorado em nós também, existem leis imutáveis como essa da causa e efeito. O que você faz, você terá uma reação. Tem uma outra lei imutável que nos rege, que é a lei do nosso livre-arbítrio. Esse é um verdadeiro poder que a gente tem, um poder espiritual fenomenal. Que quando a gente se apossa dele como um poder e a gente põe a nossa energia nele para que isso haja a nosso favor e a gente com determinação usa o nosso livre-arbítrio para dizer não, eu não quero. Não, desapareça da minha casa, saia da minha energia, saia da minha vida. Quando a gente usa com propriedade a nossa voz, a nossa intenção, o nosso pensamento, o nosso querer, e a gente direciona isso usando o nosso livre-arbítrio, a gente tem muito poder também, tá? Então, em qualquer situação que você esteja da sua vida, lembra disso que eu vou falar para você, tá bom? Você tem o seu livre-arbítrio. Você pode articular o seu livre-arbítrio e expulsar uma entidade da sua casa com base na energia forte, empoderada, em posse do seu livre-arbítrio. Essa, esse é o maior poder que você tem, tá bom? Você pode dar um basta em qualquer situação conflitante, só que o universo, ele não aceita a barganha. Tem que ser de verdade. Você tem que estar em posse do seu livre-arbítrio e o seu sentimento indo na mesma direção, o seu pensamento indo na mesma direção, a sua ação indo na mesma direção, o seu espírito indo na mesma direção. Não adianta eu falar, estou em posse do meu livre-arbítrio, vai embora daqui. Ai, será que eu falei? Deu certo o que eu falei? Pronto, já perdeu todo o seu poder. Você realmente tem que estar inteiro. Nos seus quatro desenvolvimentos, eles têm que estar indo como uma flecha para o mesmo lugar enquanto você está usando a força do seu livre-arbítrio. Então, é corpo ou ação, sentimento, pensamento e espírito. Tudo isso tem que ir no mesmo sentido que você está direcionando. E aí você vai ter um poder absoluto naquilo que você está querendo fazer.